E aí pessoal, Zero Trigger com mais um vídeo aqui para o canal galera, mais um episódio de Stone Block 3, estamos de volta aqui para mais quests e também para mais singularidades né. Seguinte guys, vamos abrir aqui a quest, a gente está mexendo com o Blood Magic, quem viu aí no vídeo passado, fizemos essa daga aqui que ela me deixa com 1 de vida mano, a daga super forte, porém ela entope-se aqui muito rápido de sangue né, que o sangue a gente utiliza para estar fazendo tudo aqui do Blood Magic basicamente, basicamente. Aqui em cima a única mudança que teve do vídeo passado para agora é que eu aprendi como é que mexe com isso aqui, com o Essencial tá, lembra que ele estava mais 20, se eu pegar a minha Siegel, o Divination Siegel aqui, agora dá para ver, está dando mais 60 tá, de bônus. Por quê? Porque eu entendi, aqui o Bloco no meio não importa tanto, o que importa é a parte dele, no Livinho fala que Stone Pets pode colocar 3x3 para cada lado, para começar a fazer um caminho tá ligado, e aí eu posso fazer plantação, água, lava, folha, o que for para poder estar aumentando isso. Eu não sei se aumenta mais do que 60, mas espero que eu estou dando 60, esse caminho eu vou aumentar tá, então já deu uma bufada aí para a gente. Para me aumentar esse caminho eu vou precisar de outras coisas, mas agora que eu tenho Altar Tier 4 já dá para fazer. Ó, eu estava até lendo aqui no livro tá, bem específico onde estava. Próximo item que eu vou precisar, o primeiro ele fala que é o The Pet, o segundo é o Stone Pet, tá, aí depois vem o Warne Stone Pet, que é bem parecido com o Stone Pet, mas é diferente. E eles eu posso adicionar mais 2x2, se você olhar bem aqui ó, 1, 2, 1, 2, não de talmosa, 1, 2, 1, 2, depois mais 2 de Obsidian, fazer um caminho interessante. O caminho vai mais ou menos até ali e dá para pegar, acho que uns 200% aqui a mais. E vai ser muito bom cara, então o que eu quero estar fazendo agora primeiro, antes de qualquer coisa, upar essas pedrinhas aqui ó, essa de Speed, eu quero colocar mais 4 e colocar também alguns Upgrades aqui. Deixa eu decidir qual Upgrade que eu quero, talvez eu vou colocar o de quantidade aqui embaixo tá, já tem o de Speed e aqui a gente coloca o de aumentar a quantidade de Life Essence, Life Essence que é sangue né, que a gente pode colocar aqui dentro. Por enquanto só cabe 10 mil baldes e eu acho que é bem pouco, eu gostaria que cabe esse mais, então vamos aí, deixa eu fazer tudo aqui e eu explico para vocês qual que eu decidi colocar. Aí galera, consegui aqui mano, trocar todas as pedras por runa de capacidade, eu acho que agora cabe 50 mil baldes, cabia 10 mil, lembra? Cada uma dessa aumenta 2, então 2 vezes 20, 40, 40 mais 10 daqui, 50 e eu tô tentando encher aqui, mas tá difícil velho. Se bem que eu tô recuperando vida bem rápida, aqui do Botânio eu tenho o Upgrade né, o Upgrade de Reptilização, que ele dá regeneração 2, e daí eu como a minha Cosmic emite o balde e a HP regenera muito rápido, acho que já deu já. 50 baldes, fusão, e eu destruí a minha automação que eu tinha feito aqui cara, porque não vai adiantar, é, pra upar essas pedras aí que utiliza pra fazer isso, é o maior rolo mano. Eu ia ter que ficar roletando lá embaixo toda hora, então eu vou arrumar outra forma de automatizar isso, pra mim não precisar ficar fazendo, é, meio que semi-automático. Pensar em alguma forma, ainda não pensei em nada. Mas aqui ó, se eu, por exemplo, eu usei a Embuid Slate pra poder fazer essas pedras aí de capacidade, aí eu preciso dar Reforce Slate e eu preciso dar Blank Slate, daquela forma que eu fiz automação não tem como. Bom, mas enfim, o que eu quero fazer agora? Agora eu quero fazer o próximo andar daqui, que é com as pedrinhas, vamos pegar o livrinho aqui pra me relembrar o nome, tanto bagulho que eu esqueço o nome. Agora é o Stone Pets que eu quero ó, Stone Pets que é essa segunda parte aqui. Então se eu olhar aqui no modo Blood Magic, a gente encontra ele facilmente aqui ó, Stone Pets. E ele eu faço com a runa a partir do Tier 3 ou Tier 4, algo assim, deixa eu ver qual que é essa roxinha aqui. É a partir do Tier 3 ó, e meu altar, meu altar por sorte ele já tá Tier 3 né, se a gente pegar, olhar pra ele aqui com a, acho que é com essa pedra na mão, dá pra ver lá, Tier 3. O Tier 4 não tá pronto ainda tá, que no caso seria esse aqui, porque tá faltando a pedra de sangue aqui de cima, que eu pensava que era Redstone pra ser vermelha, mas não é, então a gente tira ela daqui. Então bora fazer a pedra do Tier 3, que no caso é, acho que é essa azul aqui ó, essa azul, aí eu vou liberar muita coisa cara. Só colocar um bloquinho de, um bloco de ouro mano, coloca um bloco de ouro aqui que você já faz ela. Deve gastar um pouquinho, mas como a gente tá com um pouco de speed, eu preciso colocar mais speed tá, eu já vi que eu preciso colocar mais speed, qual a demora? Ainda não tá rápido o suficiente isso aqui pra mim não hein. O cara não vai gastar 10 baldes pra fazer um? Nada, gastou mais do que 10 baldes já, enche isso aí de novo já. Mano, olha a careza da pedra, vai gastar 50 baldes pra fazer? Aê, fez, que isso mano, gastou muito. Pega, mas pelo menos temos agora Magians Blood Orb e era uma quest tá. Vamos pegar nossa recompensa então né, pegamos um alvo, beleza, novo item do Minecraft, pegamos 4 alvos. Bom, com isso agora a gente libera a Stone Patch, já vou fazer logo, deixa eu ver, 3 né, 3, 6, 12 e 24. Fazer 24 pra aumentar esses caminhos aí. Deixa então fazer essas 24, aumentar os caminhos, colocar lava, algumas coisas aqui e ver como é que vai ficar. Olha só galera, fiz os bolsos aqui de como vai ficar tá, eu ainda não fiz a lateral porque eu já, mano, vou colocar o Orm Stone Patch aqui. Porém eu preciso upar meu altar por tier 4. Aí eu consigo colocar ela porque a Orm Stone Patch, que é a próxima, ela é tier 4. Eu preciso de uma Ormzinha tier 4 ou tier 5, então faça tier 4 né. Mas pra isso, vamos precisar fazer uma coisinha aqui cara, não é simples assim, não é, opa, vou fazer, não é, é bem assim não. É, a gente precisa fazer essa Larg Bloodstone Brick, que pra isso eu preciso desse item aqui ó, o Wicked Brick Shard, que eu vou até acertar ele ali do lado já. E pra fazer ele, eu vou precisar dessa máquina aqui ó, Alchemical Reaction Chamber. Eu nem sei como que funciona ela, mas eu preciso de dois Embuid Slate. Bora fazer um Embuid Slate aqui pra vocês verem como é que funciona, aí vocês vão entender porque que não deu pra mim automatizar daquele jeito que eu tava fazendo ó. Primeiro eu tenho que colocar essa, daí essa vira essa aqui ó, a Blank Slate. Aí eu coloco a Blank Slate e ela vai virar outra. Beleza, a Blank Slate ela virou a Reinforce de Slate, aí eu coloco a Reinforce de Slate e daí ela vai virar outra. É mó rolê cara, e pior que gasta um monte de Life Essence, por isso que eu quero buffar logo aqui em cima pra mim farmar muita Life Essence rápido. E aí eu consegui aqui ó, Embuid Slate, deixa eu fazer mais um então. Beleza, eu fiz aqui então o itemzinho, o Alchemical Reaction Chamber. E pra usar ele cara, eu olhei no livro aqui e ele fala que eu preciso dessa Sanguine Reverter. Pra fazer essa Sanguine Reverter eu preciso de um Tufo, um Andesite, qualquer tipo de pedra, tesoura, Embuid Slate e uma Barra de Ferro. E daí eu coloco o nosso Tartagic Gen aqui e ele faz a Sanguine Reverter. Bora fazer aqui então. Então tá, tenho tudo aqui, vamos ver. Coloca isso aí, coloca tesoura, coloca isso e coloca isso. E assim? E a Tartagical Gen né, algo assim. Deixa eu ver aqui. É essa aqui ó, ela não vai, se eu colocar aqui não vai. Peraí, vamos olhar lá de novo no livrito. Tá, seguinte guys, tá aqui, a forma correta é essa, vocês podem ver aqui. Eu tô achando que eu não tenho, é, como é que é, ponto suficiente na Tartagical Gen. Lembra que eu falei que ela tem um nivelzinho quando a gente utiliza essa espada aqui que eu fiz? No caso a minha aqui, ela tá com 44 qualidade. Eu tenho que aumentar ela. Aqui especificadamente não fala quanto que eu preciso pra fazer. Tipo, ah, você precisa de tanto na Orbe. Então o que que eu vou tá fazendo? Eu vou ali matar uns mobs com, com essa espadinha aqui e ver se dá uma melhorada nisso aí. Aí, voltei da longa viagem e, mano, a gema tá cheia, 256 de qualidade. Será que agora vai? Vamos colocar aqui e testar, né? Que triste, cara, não foi. Vou pesquisar como é que faz isso. Aí galera, dei a pesquisada aqui e descobri, mano. Tinha que ser a Tartagic Gen nível 3, mano. Eu tô colocando ela aqui já no talo, já tá com meio pouco, já passou do talo dela, beleza. E olha só, coloquei todos os itens aqui. Ferro, pedra, embutes, leite, tesourinha. E funcionou, mano. Sanguine Reverte. Daí gastou um pouquinho daqui, ó. Agora que essa Sanguine Reverte a gente coloca aqui e eu consigo trabalhar nessa mesa. Qual que é o item que eu quero fazer aqui mesmo? É aquela orbzinha. É pra fazer a Orbe de Sangue, não é? Fazer esse aqui, ó. Lag Blood Stone Brick. Aí eu preciso dessa Wiki Blood Shard. Que pra fazer ela eu preciso do Master Blood do Tier... Do Tier 4. E aí eu consigo fazer. Mas pra mim fazer o Tier 4, eu não preciso fazer o Altar Tier 4 aqui primeiro com aquela Blood de cima? Pera aí. Calma aí que eu vou entrar num lugar... Num lugar confuso aqui agora. Nossa, galera. Não demorei muito pra sacar, velho. Foi rápido e eu saquei. Se liga. Quando você clica aqui, ele te dá duas opções de itens pra fazer. A Blood do Tier 4 e a Saturata Edital. Pra fazer essa bola do Tier 4, o Altar precisa estar no Tier 4. Porém, pra o Altar está em Tier 4, você precisa de 4 Large Blood Stone Brick. Porém, esse item aqui, ele não é craftável. Se eu apertar aqui, ele fala que eu acho em Dungeons. Em algum lugar, eu tinha lido antes, ele fala que eu acho isso aqui nas Dungeons. Então, eu vou ter que ir até as Dungeons procurando os baús desse item aqui. Aqui, galera. Clicando nela aqui, no J, aí fala que raramente ela pode ser encontrada em Dungeons. Então, vamos lá procurar uma na Dungeons. Galera, eu dei uma estudadinha aqui, velho, e eu tava tentando procurar a Talfruit. Eu fui em todas as Dungeons aqui do Overworld. Não achei nessa, não achei nessa, não achei nessa, não achei lá no fundo. E aí, eu fui pesquisar, nas pesquisadas, eu pesquisei bem bonito. E eu vi que tem os Rituals aqui no Blood Magic. Eu sou novo, né? Tô aprendendo a mexer no Blood Magic. Eu vi que tem os Rituals. E um desses Rituals vai me levar pra um lugar que eu vou achar essa Talfruit. Pra poder fazer a Wicked Blood Shard. Fazer o Ritual aqui é bem simples, tá, galera? Você precisa da Ritual Stone, precisa do Master Ritual Stone. Ritual Stone são as pedrinhas que você vai colocar em volta. E o Master Ritual Stone é o que você vai utilizar pra ativar. Vou tá montando aqui pra ensinar pra vocês como é que é. E o Ritual que eu preciso em questão é esse cara aqui, ó. Edge of the Hidden Helm, tá? E pra fazer ele não é difícil, você vem aqui e clica no olhinho do livrinho, ó. E basicamente ele já dá toda a esquemática de como você monta ele. Você clica em algum lugar e coloca a esquemática no chão. Agora é só montar. Bom, eu quero ele um pra trás ainda desse bloco que eu coloquei. Tá, aí, caso Ritual Stone, você vem e posiciona nos lugares respectivos. Olha só. E tem uns lapisinhos que você pinta os blocos. Você vê que tem um amarelo, um vermelho, um verde, um azul. Então, você pega esses lápis. Deixa eu pegar uns meus aqui que eu tenho alguns feitos, que eu tô fazendo os testes. Até gasto eles, ó. De tanto que eu pintei coisa aí. Eu gosto de pintar, rapaz. Só pintou. E você vem pintando as respectivas cores. Beleza. Vermelho. Deixa eu montar todo o portal. Quando tiver montado aí, eu mostrei. Ó, galera. Montei o portal aqui, velho. E não precisa dos lápis necessariamente. Eu vi que o Ritual Divine, ele serve pra construir esse portal. Um exemplo. Eu vou quebrar um pedaço dele aqui, ó. Se eu pegar o Ritual Divine e tiver os blocos de ritual na mão, ele já coloca os blocos em seus respectivos lugares já pintados. Tá vendo? Vou quebrar aqui embaixo que fica mais visível. Olha só. Se eu ficar clicando aqui, ó. Cada clique que eu coloco, ele vai e monta. Eu acho que um clique só ele sai montando. Só que ele gasta os Ritual Blocks. E já pintado. Então, você não precisa fazer os lápis. É, eu fiz porque eu não sabia disso. Aí eu aprendi aí agorinha que eu cliquei e eu vi que montou. Mas, enfim. Pra poder fazer esse ritual aqui, eu preciso de 80 mil LP na minha rede, cara. Eu também estudei como é que faz a rede. Por exemplo, essa Wikibord... Como é que é o nome disso? Wikibord Orb. Você coloca aqui e ela estoca sangue. Eu não sei se eu fizer isso e ela pegar mais. No momento, ela pegou apenas 5 mil de LP. Só que pra esse ritual aí, mano. Eu preciso aqui, ó. De 80 mil LP. Então, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Talvez com as orbes maiores. A maior orbe que eu tenho é nível 3, né? Então, deixa eu pegar ela. A do tier 3. E, no caso, acho que é essa azulzinha aqui, se não me engano. Vamos colocar a azulzinha e ver quanto de LP que ela consegue pegar. Nossa, tá pegando muito, velho. Outra coisa que eu fiz aqui, galera. Eu coloquei esse pedestal do Project. Eu fiz uma das lives. Esse pedestal aqui. Eu não consigo tirar ele, mas... Ah, consegui. Eu fiz esse life story e não sabia como usa. E eu vi que é só colocar aqui que ele ativa. E você acelera com o pedestal. Ativa com o pedestal, né? Ele é regeneração de fome e regeneração de vida. E, como tá valento de fazer as pedrinhas aqui, eu também trouxe um pedestal e coloquei o relógio. Eu lembrei que eu tenho o relógio e tá indo tudo muito rápido agora. Deixa eu ver quanto sangue eu tenho na minha rede já com isso aí. Agora eu tenho 50 mil. Falta 30 mil ainda. Só que acabou o sangue ali, então eu tenho que chegar aqui e colocar mais life essência ali pra dentro. E olha a minha vida como eu enche rápido. Deixa eu fazer isso aqui e colocar 80 mil então de LP na minha rede. Prontinho. Não demorou muito. 80 mil de LP na minha rede. Isso aqui faz muito barulho. Depois eu vou silenciar isso, mano. Ele recupera a minha fome e minha vida. É muito bom. Agora que eu já tenho 80 mil de LP na minha rede, eu não preciso mais dele. Agora, basicamente, se eu chegar aqui com o meu Wicked Activate o Crystal, vocês vão precisar de um desse. Você faz ele com esse lava crystal aqui, que faz assim, ó. E joga ali na Blood Orb. Ele consome um pouco de sangue e consegue fazer isso. Você clicando aqui, ele vai ativar o ritual. Que susto, velho. Beleza. Ativa o ritual aqui e você clicando nesse ritual, aqui nesse pedestal, eu acho, com shift pro direito. Isso. Você vai lá pra dungeon. Essa é a simple dungeon que ele fala ali na descrição, não as dungeons lá de onde eu pensei que fosse. Tá bugado aqui a iluminação, mas tá tanto... Ah, eu fui ali esvaziar minha bolsa porque vi que a bolsa cheia é ruim. E nessa simple dungeon, você clicando nesse baú, você acha alguns itens, ó. Achei barra de manestil. Achei osso, name tag. Achei uma área ok. Essa área ok é importante. Por quê? Porque com essa área ok, você consegue abrir uma das portas. E são aleatórios. Esse mundo aqui, se não me engano, é de void. Se quebra a parede aqui, não tem nada. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo, mano. Não tem nada lá fora. Também é void. Deixa eu tentar sair. Ó, é um mundo de void. Não tem nada. Não tem nem sala em volta. As salas são geradas aleatoriamente, se não me engano. Então, ali que não tinha sala, ó. Se eu clicar aqui, vai gerar uma sala. E é aleatória. E vem até mob, cara. Vem mob com a espada de diamante na mão. Que perigo. Achei o spawn aqui, ó. Escondido aqui em cima, safado. Vou destruir, porque eu quero saber. Gerador de zumbi. É esse mesmo. Aê, gerador destruído. Até que enfim, cara. Vamos passar esses zumbis aqui então logo. Vou ficar aqui na fogueira pra eles morrem pro fogo. Farm de zumbi, guys, ó. Pronto. Derrotei todos. Aí. Um monte de carne de zumbi pra nós. E cada sala dessas tem uns... Deixa eu colocar isso aqui na mão. Tem uns baús, ó. Você pega esses baús e vê um monte de coisa dentro. Eu vou pegar pra quem não sei pra que serve. Vai que serve pra alguma coisa boa, né? Olha só esse livro. Perfuração 4. Diamante, esmeralda, essas coisas eu não quero. A gente é rico. Tá? Desse baú grande eu não quero mais nada. Tem um baú escondido aqui. Vamos ver o que tem nele. Essa lotos é boa. Aqui dentro da casinha tem mais um baú. Ah! Achei, galera. Tal fruit. Era isso que eu queria, velho. Podemos voltar e tentar fazer agora o Zwick Crystal. Papar o nosso Tier 4. Vamos soltar pro Tier 4. Eu queria mais uma chavinha. Mais um Iron Key. Iron Key é possível fazer depois, galera. Com o Boot Slater. Então a gente pode fazer mais Iron Key e vir explorar mais dungeon aqui pra ver se encontra mais coisas interessantes. Eu gostei dessa dungeon. No próximo vídeo, depois que eu for fazer o Tier 5, eu volto aqui pra gente dar uma olhada e ver se eu encontro mais alguma coisa boa. Se não... Só vamos então voltar. E vamos dar upgrade no nosso altar. Olha só, galera. Seguinte, o Blood Magic aqui, o livrinho. Se eu... Eita, poxa. Eu cancelei o negócio aqui. Eu tô aqui multiplicando as plantinhas. Mas se eu deixar um mob morrer em cima dessa planta aqui, acho que ela dá dano, ela vira esse Saturator Digital, tá? Mas pra isso eu preciso colocar mobs aqui. Eu tenho algumas galinhas. Deixa eu pegar umas galinhas aqui. Eu tenho 80 galinhas. Eu tenho algumas galinhas aqui. Eu vou derrotar essas galinhas tudo aqui pra eu conseguir fazer isso. E aí você joga a galinha aqui, ó, ela vai... Eu acho que ela... Bom, não sei. Vamos ver. Ah, é isso, ó. Conforme a plantinha cresce, ela dá dano na galinha. E conforme isso acontece, ela se transforma na Saturator Digital. Então eu tenho que ficar fazendo isso aqui. Eu fiz o anelzinho do Havist, do... De crescimento do Project E. Vamos ver se funcionou isso aqui. Só não vou conseguir pegar, né? Não, precisa de mais galinha, eu acho, hein? Deixa eu jogar mais galinha ali dentro. Duas, não foi, né? Então foi... Foi... Na verdade foi quatro, sei lá quantas galinhas foi. Eu vou ter que fazer uma farm disso se eu for precisar de muito. Se não eu faço, mano, ó. Olha lá, deu certo, ó. A gente pega, joga as galinhas aí dentro. Jogar todas as galinhas aqui e ficar fazendo um monte. Olha lá, nasceu outro. Tirei. Beleza? Vamos pegar? Aí eu tirei a planta. Mas tá aqui, ó. Saturator Digital, tá? Não é difícil não. É simples, só... Vou ter que fazer uma farm esse pato de galinha que ficou ali. Bom, e agora com o Saturator Digital, velho, a gente chega aqui e consegue fazer finalmente nosso Wiki Blood Shard. Basicamente é só jogar o Saturator Digital aqui na máquina, já tá tudo pronto. E ele vai fazer pra gente. Mano, que rolê pra fazer isso, hein? Ah, e um faz um. Tem 20% de chance de sair um extra, é isso? É isso, tem 20% de chance de sair dois. Então, saiu dois. Foi cinco frutas. Vamos ver se a gente tem chance de sair um a mais. Não tivemos chance. Não tivemos sorte. Mas estamos aqui com o Wiki Blood Shard. Finalmente podemos upar nosso Altapostir 4. Basicamente pra upar ele pro Tier 4 agora é aquela Blood, não sei o que, lá das quantas. Essa aqui, ó. Largue Blood. E, mano, um só já dá oito. Olha que beleza. E eu coloco ele aqui, aqui, aqui e aqui. E basicamente o Altapostir 4 agora. Vamos ver se é verdade. Olha lá, Tier 4, galera. Nossa, que beleza, cara. Até que enfim, mano, Altapostir 4. Agora eu vou colocar mais pedra de upgrade. Eu vou estar estudando, ver qual pedra de upgrade é melhor pra mim. Se é de sangue, se é outra. E vou estar colocando. Despeed não precisa, né? Despeed agora com o Dark Mata e Pedestal vai muito rápido aqui, velho. Vou dar um exemplo pra vocês. Vou colocar uma pedra aqui, ó, pra fazer. Ela tem que fazer duas vezes pra fazer essa pedra aqui, a riposta de leite. Então se eu colocar, já foi. Aí, galera, decidi aqui, velho. Eu nem olhei as outras. Eu olhei essa aqui e vi que ela dá 20% de bônus aqui pra quando a gente dá facada. Então eu coloquei oito dela. Cada pedra dessa dá 20%. Então tá dando 20 vezes 8, 160 de bônus a mais. Sem contar que eu aumentei isso aqui, né? Eu já tinha aumentado, eu esqueci de falar. Eu aumentei pelo Stone Pet, que é o Altar Tier 3. Vou aumentar mais dois agora pelo Stone Pet Quebrado, que é o Altar Tier 4. E quando eu fizer o Altar Tier 5, aumenta mais, dando mais bônus. O bônus que esse aqui tá dando agora, saiu de 60, já tá dando 120. Então 120 daí, mais 160 daqui. Vamos ver quanto que vai encher. Eu deixei zerado isso aqui e vou dar ali uma. 7 mil e pouco. Eu achei pouco, né, real, viu? Sei que ia dar mais, mas tá bom, cara. Já antigamente era bem pouquinho, né? Posso colocar mais pedra dessa ali embaixo ainda, né? Também. De bônus. Mas eu vou ver qual que é o melhor. Eu acho que é o de bônus mesmo, capacidade. Talvez eu coloque um pouco de capacidade na última. Mas bônus e capacidade, eu acho que é o melhor pra encher esse aqui rápido. Que eu vou fazer farm. Que eu vou precisar farmar os literal Slate. E aí eu quero bastante capacidade pra eu chegar aqui em cheio e deixar aí fazendo. E eu vou ver se tem um que diminui o gasto. Se tiver um que diminui o gasto, é bom também. Eu coloco na última lá. Bom, galera. Mas então é esse. Esse aqui foi o vídeo do Blood Magic, né? Mais um. Estamos quase concluindo já essa etapa do Blood Magic. Fazer as farms do literal Slate pra poder fazer as nossas essências. Essência não. Não, singularidade, né? Se vocês gostaram, deixe o like aí. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E ative o sino pra não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza? Zero Trigo vai ficando por aqui. E até a próxima.